O Rio Doce também é uma preocupação para moradores da cidade de Galileia. Às 7h20 da manhã dessa segunda-feira, o nível estava em 3 metros e 10 centímetros. Nossa produção entrou em contato com a Defesa Civil de Galileia, que explicou que a tendência de que o nível continue a subir, nas próximas horas vai subir um pouco mais, né? Visto que a água que no momento passa por governador Valadares, olha, ainda tem esse detalhe, a gente olha e fala assim, ah, aqui está resolvido, mas não vai resolver, e lá, e lá para as outras cidades, né? Então pode ser que essa água que está passando, olha a viagem lá, Monier, a água cai lá em Ponte Nova, dois dias, 72 horas passa aqui, e a água que está passando em Valadares agora vai passar lá em Galileia terça-feira. Então, consequentemente, os moradores terão que tomar bastante cuidado da orientação da Defesa Civil, alguns moradores terão que deixar as residências, né? É, eu quero até agradecer a Defesa Civil de Galileia, viu, por atender a nossa produção, parabenizar a produção aqui, a Dani, o Arlen, né, que estão nessa correria, a Turma da Tarte também, o Marcinho, né, o Júnior que está dando esse suporte para a gente aqui, e ao tempo todo, gente, o telefone tocando, o povo preocupado, o Tomás falou uma coisa interessantíssima quando conversava com o prefeito de governador Valadares, André Mello. O Tomás falou para as pessoas buscarem informação nos canais oficiais, gente. Por exemplo, você está em Governador Valadares, ou na outra região, você quer saber como é que está o volume d'água no Rio Doce? Tem o órgão oficial para isso, Saai, você vai clicar aí no site SaaiGV, já na entrada já vai aparecer para você lá a questão do nível do rio, está lá na entrada, e você consegue clicar e ver as medições recentes. Aí você consegue ver se cresceu, se diminuiu, né, Júnior? É, e tomar cuidado com essas... Tem gente que aproveitam as catástrofes para semear discórdia, gente. Ó, não sei o quê e não dou, não sei o quê. Calma, gente, vamos também fazer alarde, vamos deixar as autoridades falar, por isso que a TV Leste vai lá, coloca o microfone, prefeito de governador Valadares fala, prefeito da cidade de Itaú fala, coordenador de defesa civil fala, diretor do Saai fala, e a gente só mostra, porque a gente não é especialista nisso. Então não fica aí postando qualquer coisa na rede não, gente. Por favor, vamos ter um pouquinho de bom senso?